e de novo cara é arte é música relaxa ouve ouve você gosta cara eu ouço de eu ouço de de sei lá de onde um guerra um de e não cante até Adel cara música música é música sim sim é eu acho que o cara ficou o pessoal irritado porque eu entrava lá no grupo falando que a Lady Gaga se colocasse umas guitarras algum algumas músicas da Lady Gaga seria um rock caralho para cá todas todas aliás é meio composto como rock com violão e voz depois que vira dance cara dá para você achar até hoje gravação do Max Martin dos anos 80 fazendo o que virou Oops I Did It Again com a banda de rock dele antes da Britney Spears cara que bom enfim vamos lá eu acho eu ficava eu punho a música Judas da Lady Gaga lá para os caras e falava pô cara ela tá referenciando o Judas Priest aí começa com as motos tal procura no YouTube a guitarra aí é o metal cara procura no YouTube quando a gente terminar essa entrevista Defender Judas porque foi um projeto de metal que eu fiz aí nos Estados Unidos com outro brasileiro Bruno Agra que tocou no Aquária e virou um produtor foda aqui nos Estados Unidos eu ele e o vocalista do céu da minha primeira banda fizemos Judas da Lady Gaga versão metal no dia que foi lançada a música tipo a gente saiu a música a gente achou tão foda de manhã assim que a gente começou a trabalhar na música e colocamos no YouTube à noite tá lá desde a época e é aquele papapá 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 a que a gente fez com o riff de guitarra então tipo tipo é cara muito fã muito fã Lady Gaga a coisa mais rock'n'roll que apareceu no mundo nos últimos 20 anos e aí é a mas a música dela é programada aí as orquestrinhas que você ouve a vanteja não são por isso que eu falo viu eu 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 falei isso eu falei cara aí o clipe da música a letra foi meu tá mais boa da cena que gosto eu brinquei né que os caras gostam de gosto mas enfim você não tem medo de ser cancelar de falar aqui que você curte Lady Gaga não cara cancelado por que não sei se ela possa aí não é metal suficiente cara cara tem mais gente que gosta de Lady Gaga do que que não gosta o Rob e o Rob Ralford não é fã não é fã da mim na toa cara um cara que pensa em me cancelar porque eu gosto de Lady Gaga não ia gastar dinheiro comprando um disco meu de qualquer jeito vai com Deus